Boa noite, eu sou Marcela Rosa e você acompanha o Eleições 2016 SBT TV em Tempo. E o que foi esse primeiro turno em dia movimentado aqui em Manaus e também no interior do estado? E agora, como vai ser o segundo turno aqui na capital e quem se elegeu para a Câmara dos Vereadores de Manaus? E os prefeitos eleitos em todo o interior, você quer saber? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora do Eleições 2016 SBT TV em Tempo que já está no ar. E vamos começar conversando com a Márcia Lasmar que acompanhou no TRE toda a movimentação por lá. Márcia? Olá Marcela, olá você que está acompanhando a programação da TV em Tempo. Tudo transcorreu normalmente segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Iedo Simões. Apesar de algumas prisões, apreensões de valores na capital e no interior devido a compra de votos, apesar de crimes eleitorais cometidos, tudo transcorreu conforme as previsões e na mais perfeita ordem. Vamos ouvir o que o desembargador Iedo Simões falou sobre as eleições desse primeiro turno de 2016. Nós nos antecipamos nesse planejamento há mais de quatro meses que vimos trabalhando nisso, principalmente na questão da segurança. E isso realmente resultou no sucesso da realização do pleito neste primeiro turno. Essas foram as primeiras eleições aqui na capital com a utilização da urna biométrica. E segundo o secretário de tecnologia da informação, Rodrigo Camelo, tudo transcorreu na mais perfeita ordem. Deu tudo certo? Com certeza. Com 3.322 urnas eletrônicas funcionando com identificação biométrica, você só ter substituições em 13 urnas, claro, tiveram outras ocorrências técnicas, mas só substituindo 13 urnas realmente está assegurado que o modelo de votação com identificação biométrica está assegurado. Está aprovado, digamos assim. Ainda assim, apesar de todo o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, tanto na capital quanto no interior, em instalar urnas biométricas em todo o pleito, muitas sessões ainda votaram com a urna sem a biometria. Como é que vai ficar agora a organização do TRE com relação a isso? Assim, dos 62 municípios, 10 deles então têm identificação biométrica, mas era total. Então eu digo o seguinte, se algum outro eleitor não teve a identificação reconhecida no momento da urna, isso vai ser avaliado, claro, nós temos estatísticas e vamos corrigir isso para, claro, para o próximo pleito. Segundo turno confirmado e agora a gente vai conversar com o Messias Andrade, que é o coordenador do Tribunal Regional Eleitoral, para dizer para a gente como é que vai ficar agora esse segundo turno, como é que o Tribunal Regional Eleitoral vai trabalhar. Bem, primeiramente nós vamos recolher todas as urnas já a partir de hoje, à noite, já estão chegando as urnas. A partir de amanhã vamos zerar todos esses dados. E, paralelo a isso, vamos fazer uma análise dos dados coletados de cada sessão, para ver onde nós tivemos pontos falhos, pontos que demorou um pouco o atendimento do eleitor, para trabalhar pontualmente no treinamento e capacitação desses mesários e ver se a infraestrutura e a logística do local de votação influenciou na possível demora de votação desse eleitor. Volto com você no estúdio, TV em Tempo, eleições 2016. E a apuração foi definida por volta das 7 horas da noite aqui para a capital. O repórter Fred Rocha acompanhou. A apuração começou com atraso de 40 minutos e a expectativa dos eleitores era grande. Os olhares atentos dos eleitores tinham uma direção. O telão é que eles puderam acompanhar em tempo real o resultado das eleições aqui na capital. A expectativa é grande? Muito grande, muito nervosa. Estava assim, estava esperando a vitória. Eles comemoravam a cada parcial divulgada. Em disputa, 41 vagas para vereadores e uma para prefeito de Manaus. O resultado saiu depois das 7h30 da noite. Os cinco primeiros vereadores foram João Luiz, do PRB, Irã Nicolau, do PSD, Reiso Castelo Branco, do PTB, Wilker Barreto, do PHS e Álvaro Campelo, do PP. Já na disputa para prefeito, Arthur Neto, da coligação por uma só Manaus, ficou em primeiro lugar com mais de 35% dos votos válidos. Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar, ficou em segundo com mais de 24% dos votos válidos, seguido por Silas Câmara, José Ricardo e Serafim Corrêa. As surpresas foram Issa Abraão e o vice-governador Henrique Oliveira, que tiveram poucos votos. Assim, a decisão para saber quem vai ser o próximo prefeito de Manaus ficou para o segundo turno, no dia 30 de outubro, entre Arthur Neto e Marcelo Ramos. E na região metropolitana de Manaus, algumas urnas também apresentaram problemas na biometria e as filas chegaram a durar duas horas em Manacapuru. Mas o problema mesmo foi com a boca de urna. Em Manacapuru, cidade mais populosa da região metropolitana de Manaus, os eleitores enfrentaram problemas com a biometria. Nesta escola, algumas sessões ficaram fechadas por uma hora e o resultado foi esse. Duas horas na fila. Desse jeito fica difícil, né? Fica muito difícil mesmo. Difícil mesmo. É a primeira vez que você enfrenta esse problema? É a primeira vez. É a primeira vez. Mas para a senhora não informaram nada? Não, até agora ainda não. Já estamos com meia hora aqui na fila e nada. E você vê que continua porque você não vê saindo ninguém lá de dentro. Pelas ruas, a movimentação era grande. A fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral contou com o reforço da polícia e do exército. Na votação aqui em Manacapuru, o crime eleitoral que mais teve ocorrências foi a boca de urna. De acordo com a polícia militar, durante todo o dia, diversas denúncias foram feitas. Todas com as mesmas características. No entanto, foram detectados alguns pontos aqui que foram denunciados. Denunciados de 1990 ou através da própria justiça eleitoral que também nos aciona. E a gente manda a verificação de viaturas nossas caracterizadas que estão nas imediações e fazemos abordagens. Chegando lá, a gente constata realmente bastante material, propaganda de candidatos sendo distribuídos. E com algumas pessoas, até valores, da tentativa de fazer compras do sufrágio do voto. Apesar disso, o clima era de tranquilidade. A cidade estava limpa, o transporte público funcionou e os eleitores colaboraram com a democracia. Cada um tem o seu objetivo de votar para quem quer. E tem aquela coisa para botar a pessoa certa para vender para o Manacapuru. Porque a gente quer que o Manacapuru melhore, não piore. Já aqui em Iranduba, a votação foi mais tranquila. Os candidatos pareciam mais conscientes dos seus deveres. E os eleitores mais exigentes com seus direitos. Então, o prefeito que foi eleito vai ter aí pela frente um desafio muito grande. Que é a saúde aqui, o Iranduba praticamente, que é perto de Manaus e é esquecido. É, e os desafios do prefeito que vai assumir a gestão do município são grandes. Principalmente com a infraestrutura e a falta de emprego. O Iranduba está só buraco, né? Os carros, motos, tudo está acabando porque as ruas não têm trabalho no Iranduba, para falar a verdade. Então, vamos ver o que Deus abençoa na vida de alguém que tem coragem de executar o serviço dele mesmo. Em Cacau-Pireira, um caso de boca diurna foi registrado na noite de sábado. Cinco pessoas foram detidas. A guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um certo candidato estaria transportando dinheiro para compra de votos. Daí foi feita a abordagem lá no distrito Cacau-Pireira e com o mesmo foi encontrado R$ 7.500 no seu veículo. Daí foi conduzido até o 31º DIP, onde foram tomadas as devidas providências. O município de Iranduba também enfrentou problemas na biometria com algumas urnas, mas a votação ocorreu sem grandes problemas. Já no Careiro Castanho, a Polícia Rodoviária Federal prendeu duas pessoas durante uma abordagem a uma Kombi, que estava fazendo transporte irregular de eleitores do Careiro. Depois do intervalo, você acompanha os prefeitos eleitos nos principais municípios do interior do estado. E entrevistas com Marcelo Ramos do PR e Arthur Virgílio Neto do PSDB, que vão para o segundo turno aqui na Capital. A gente volta já já. A gente volta já. Obrigado.